Olá, quarta-feira, dia 20 de novembro, dia nacional da consciência negra e feriado em muitos municípios brasileiros. É um prazer recebê-lo em mais uma edição do Ouro Fino em Campo. E você já sabe, aqui você encontra informações e as melhores soluções para o agronegócio. E sem perder tempo, vamos para o primeiro assunto do dia. Os problemas reprodutivos trazem muitos prejuízos para a pecuária, não é mesmo? A vaga que não consegue emprenhar também não produz leite. Em muitos casos, a única alternativa para esse animal seria o descarte involuntário. Mas agora os produtores podem contar com uma técnica que está sendo estudada há mais de 50 anos e que cresce a cada dia no Brasil, a indução de lactação. A Fazenda Moura, localizada em Guarda-Mor, Minas Gerais, é uma das propriedades leiteiras que apostou na indução de lactação. A técnica que é feita usando produtos com diferentes princípios ativos, evitou que algumas fêmeas com problemas reprodutivos fossem descartadas. A melhor coisa foi já na preenheza das vacas, né? Nós estamos aí com já dois animais preen já e elas estão dando resultado muito bom de preenheza, porque passou o ano inteiro inseminando, não pegou, né? Pôs com bolo, não pegou, então já era descarte de não emprenhar. Então, isso já foi um resultado bom, né? O protocolo de indução de lactação foi aplicado em 12 vacas e 10 responderam a técnica. Inclusive, eu tinha vacas que estavam até no confinamento já, então aí nós trouxemos essas vacas, fizemos a indução, deu certo. E vaca hoje, que eu tenho vaca até de 40 quilos de leite, deu média de 12 animais, deu média de 26 litros diários. Durante a vida produtiva, a média diária de lactação das fêmeas que receberam o protocolo era de 24 quilos de leite. Depois que o tratamento foi feito, o número passou a 28 quilos. Nós esperávamos, pelo menos, ela entrar em lactação de forma que pagaria a alimentação delas e objetivando, talvez, elas voltarem a emprenhar. Então, assim, foi uma surpresa para nós esse aumento de produção, essa produção delas. A equipe da fazenda deve seguir alguns procedimentos que fazem toda a diferença para o sucesso da técnica. É bom ressaltar que, quando você for fazer o protocolo de indução, tem que ter um certo cuidado com higiene e horários. Se for às 8 horas, 8 horas da manhã. Se for às 9, às 9 horas. E assim, sucessivamente. Hoje, um dos principais casos de descarte involuntário de animais na pecuária de leite é por causa de falhas reprodutivas. Com o protocolo de indução de lactação, essas fêmeas vão ter a chance de emprenhar de novo. Aqui na fazenda, 67% delas já pegaram cria e os outros animais estão sendo inseminados e teve fazenda até com 100% de animais que conceberam. O custo-benefício da indução de lactação chama a atenção. Seu Mário gastou cerca de 250 reais no tratamento de cada animal. Além da possibilidade de uma nova cria, as 10 fêmeas produziram durante 10 meses uma média de 75 mil quilos de leite. A técnica em si, ela traz bastante benefício ao produtor, pois ao invés de descartar um animal que está com algum tipo de problema reprodutivo, ele passa a produzir uma nova lactação. Em média, esse animal vai produzir 80% da lactação anterior. Então, se é um animal que tem 15 quilos de leite produzidos em uma lactação anterior, ele vai produzir em média seus 12 quilos, 11 quilos de leite nessa lactação induzida. Além do que, o benefício desse animal pode dar mais uma preenice ao produtor. Ele vai ter a chance de emprenhar novamente esse animal durante o processo de lactação induzida. Agora vamos até Araguaína, no estado do Tocantins. A fazenda Mapá, que cria gado de elite da raça tabapuã, garante a sanidade dos animais com o Indectocida Master LP. Um belo time para representar a raça tabapuã em exposições por todo o Brasil. Estamos em Araguaína, norte do Tocantins. É aqui na fazenda Mapá que conhecemos o trabalho com animais de elite, considerados uma vitrine para propriedade. Essa nossa seleção para animais de pista é principalmente na beleza racial, a fertilidade do animal e o peso que ele está demonstrando ser um bom ganhador de peso. Esse garrote de apenas 19 meses pesa quase 800 quilos. Ele é um dos principais destaques da fazenda e já começou a fazer história nas pistas. É um animal de destaque, é um animal que evidencia todo o nosso trabalho genético, que é a nossa seleção em relação ao cumprimento do animal, a correção do umbigo, a musculatura evidente e uma beleza racial exocerbante. Mas ele não é o único. Esses outros animais também participam de provas de avaliação genética. Para terem bom desempenho, é importante o cuidado com a sanidade. A fazenda utiliza o Indectocida Master LP para combater os vermes gastrointestinais e pulmonares, controlar os carrapatos e também prevenir as bicheiras. Com o uso do Master, o tempo de proteção é maior. Então o Ricardo hoje está fazendo duas aplicações de Master, coincidindo com a campanha, investindo pouco no princípio ativo, porque ele compra um produto de alta concentração e com intervalo de aplicações muito longo. Com isso, o retorno financeiro é garantido. Temos percebido a eliminação dos carrapatos e os animais totalmente livres de vermes. Como você viu na reportagem, o Master LP facilita muito a vida do produtor. E para falar mais sobre este Indectocida, eu converso agora com o médico veterinário da Orofino, Marcel Onizuca. Marcel, o Master LP é um vermífugo, né? Isso. Qual que é a importância de controlar os vermes nos animais? Então, é importante fazer o controle da verminose, porque essa doença, ela provoca um prejuízo. O bovino, ele deixa de aproveitar alguns nutrientes, deixa de ganhar peso e no final, o produtor deixa de ganhar o que ele poderia estar ganhando. E qual que é o diferencial desse produto e como que ele age no organismo do animal? O Master, ele é um produto diferenciado porque ele tem um sistema exclusivo de liberação programada, tá certo? Ao aplicar o Indectocida, o Master LP, ele forma um depote no animal e esse depote com a Ivermectina era liberado lentamente no organismo. Essas frações de Ivermectina, liberadas lentamente, aumentam o período de proteção contra os vermes e os ectoparasitas, aí, mosca do chifre e carrapato. Esse maior período de proteção tem uma outra vantagem, ele diminui o número de manejos dos animais na propriedade. E qual que é a importância, então, de manejar menos o gado no curral? Então, quando você reduz o número de manejo, você reduz o estresse do animal, tá certo? Ele sente menos, ele perde menos peso e você reduz também o número de acidentes que acontecem, reduzindo também o número de perdas, né? A gente está na época da campanha contra a febre afitosa. Por que, então, utilizar o Master nesse período? Qual que é a recomendação da Orofino? Então, o ideal, agora é um período ideal que seja feita a vermifugação dos animais. Porque você aproveita já o manejo de trazer os animais para fazer a vacinação contra a febre afitosa e já faz o vermifugolongação, que vai proteger o animal aí por um período mais prolongado. Marcel, obrigado pela entrevista. Agora a gente vai para um rápido intervalo e veja a seguir. Quadro Sem Dúvida traz perguntas e respostas sobre aves e suínos. Lepicídia é o melhor. É o bicho contra a bicheira. Voltamos com Orofino em Campo. Durante a campanha de vacinação contra a febre afitosa, você, amigo pecuarista, pode aproveitar o manejo para também vermifugar o rebanho. A Orofino Agronegócio tem três soluções para você. Os indectocidas, ABLA, Master LP e IverLA. Quer saber mais informações sobre esses produtos e como comprá-los? Ligue para esse número que aparece na tela, 0800-941-2000 ou acesse o site www.ourofino.com Olha só, hoje é quarta-feira e você já sabe, dia de tirar dúvidas sobre o dia a dia do campo. O tema de hoje é aves e suínos. A primeira pergunta é de Libiane Matias, da cidade de Divinópolis, Minas Gerais. Qual a indicação do Enragode e como utilizá-lo? Quem responde para a gente é o médico veterinário da Orofino, Luciano Catelli. Libiane, o Enragode é o lançamento da Orofino para a avicultura. Ele é um produto indicado para todas as fases do frango de corte, podendo ser utilizado do primeiro dia até o abate desse frango. Você vai trabalhar nas seguintes inclusões. Na ração pré-inicial, inicial e crescimento, você vai trabalhar de 5 a 10 ppm do Enragode, que é de 63 a 125 gramas do produto por tonelada. E na fase final, você vai utilizar de 3 a 5 ppm, que é de 38 gramas a 65 gramas por tonelada de ração tratada do frango de corte. A próxima pergunta é de Eustáquio Braga, de Urucânia, Minas Gerais. Depois de usar o Racto Suín, percebi que os suínos estão excelentes. Quais os diferenciais do produto? Responde de novo para a gente, Luciano. Eustáquio, o Racto Suín da Orofino tem duas apresentações, a 2% e a 10%. Lembrando que o produto tem diferenciais. Além da qualidade e da garantia da Orofino, quanto a molécula, o princípio ativo, Ractopamina, a gente tem um diferencial do veículo do produto, que, ou seja, é o ingrediente na composição, que é de fibra vegetal. Isso melhora a granulometria, a mistura do produto, quando você trabalha na ração do suíno terminado, proporcionando, assim, uma melhor fluidez em todo o processo que essa ração está envolvida. Desde a batida da ração, a mistura na fábrica da ração, a passagem pelo silo de armazenagem até o coxo do seu cevado terminado. A próxima pergunta é do nosso amigo Saito, de Guatapará, no interior de São Paulo. Posso trabalhar com o Glutaquate em rodolúvio, sem perigo de corrosão? Fala pra gente, Luciano. Saito, essa é uma dúvida comum. O Glutaquate é indicado para rodolúvio, na proporção de 1 litro do produto para 2 mil litros de água. Então, com essa diluição, você pode aplicar por todo o veículo que vai transitar a granja, seja na entrada ou na saída, de caminhões, tratores e automóveis que fazem esse trânsito, garantindo, assim, uma prevenção aos principais micro-organismos que podem ocorrer nas suas aves, principalmente pensando em controle de bactérias, vírus e fungos. É um produto que tem uma excelente composição, ele é a 50%, 40% de glutaraldeído e 10% de amônia quaternária, que vai te conferir uma boa segurança e uma melhor biosseguridade na granja. Já a próxima pergunta é de Ana Mitsuko, também de Guatapará, no interior de São Paulo. Como controlar o piolho em granjas de aves? E aí, Luciano? Ana, ninguém gosta de ter piolho em granja, por isso temos que controlá-lo. O produto indicado é o colosso pulverização, na diluição de 1 litro do produto para 400 litros de água. E essa cauda você vai pulverizar por todo o aviário, lembrando que é um controle de insetos e após esse controle, você aguardando o tempo de ação do produto, que vai de 48 a 96 horas, é indicado também proceder a desinfecção da instalação, utilizando o Glutaquat, que é o nosso desinfetante de linha, com a indicação de 1 litro do produto para 1.500 litros de água para toda a desinfecção da instalação. Obrigado, até a próxima. Você também pode participar do quadro Sem Dúvida. Mande sua pergunta pelo 0800-941-2000 ou ourofinoemcampo.com. Vai ser o maior prazer respondê-la. Olha só, meus amigos mineiros, o valor da produção da pecuária do Estado, em 2013, deve atingir R$ 14,6 bilhões, um crescimento estimado em 6,7% em relação ao ano passado. O produto da pecuária com maior valor é o leite, que deve alcançar este ano cerca de R$ 5,6 bilhões, um aumento de 7,4% em comparação com 2012. Os bovinos ocupam a segunda posição. A estimativa é alcançar R$ 4 bilhões este ano. Na lista ainda estão o frango, com projeção de R$ 2,8 bilhões, e suínos, que deve fechar 2013 com R$ 1,5 bilhão. As informações são do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Veja agora os produtos que foram destaques no programa de hoje. Linha de reprodução, melhora os índices reprodutivos do rebanho. Master LP, indectocida com maior concentração de ivermectina do mercado e exclusivo sistema de liberação programada. E não se esqueça, meus amigos, de consultar sempre o médico veterinário e seguir as doses e recomendações de bula. E o Ouro Fino em Campo fica por aqui. Se você quer rever as reportagens do programa, acesse nossos sites canalourofino.com e youtube.com barra ourofinoagronegócio. Obrigado pela companhia e até mais!